A alta do arroz e a profecia bíblica. Eu sou o pastor Rodrigo, autor do livro Escatologia e Esperança para o nosso tempo, que você pode adquirir agora mesmo, entrando no site da Amazon e digitando Escatologia e Esperança para o nosso tempo. E você pode adquirir esse livro em qualquer lugar do mundo. É um livro que faz análise das profecias bíblicas e do tempo que nós estamos vivendo. O vídeo de hoje é para discutir o aumento dos produtos da cesta básica, sobretudo o arroz e, obviamente, outros alimentos, e qual a sua relação com a profecia bíblica, porque é algo que tem chamado muita atenção das pessoas. E nós estamos vivendo um momento profético de vários acordos de paz, que são a preparação para o principal acordo de Daniel 9, 27, 2 Tessalonicenses 2 e Mateus 24, 15, que é a aliança que o anticristo fará com Israel e com o restante do mundo. Portanto, esses acordos que estão acontecendo são essa preparação, bem como o preço e a alta das coisas. Nós estamos vivendo uma série de crises planejadas que vão produzir o governo global do anticristo. É importante você compreender isso. E o que a alta do arroz e dos produtos da cesta básica tem a ver com essa coisa? Apocalipse, capítulo 6, versículo 5, diz que surge um cavaleiro num cavalo preto e que ele tem uma balança na mão. E ele diz que é uma medida, um denário por uma medida de trigo. E é interessante notar que no tempo que João viveu, um denário, que era o salário de trabalho de um dia inteiro, ele dava para comprar oito quilos de trigo. E aqui, quando abre esse selo do cavaleiro com seu cavalo preto, com a balança na mão, é dito uma medida de trigo por um denário. Então, aquilo que se podia comprar oito vezes, agora se pode comprar uma medida a partir desse cavaleiro aberto. Claro que o cavaleiro preto está dentro do contexto da grande tribulação e ele surge depois do anticristo, ou junto com o anticristo. São os quatro cavaleiros do apocalipse, dos quais eu já gravei vídeo aqui no canal e eu te convido a entrar na minha playlist A Grande Tribulação para compreender essas coisas no seu contexto. Eu não vou explicar os quatro cavaleiros aqui hoje, porque a ideia é discutir realmente a questão do preço do arroz, do trigo, conforme está profetizado ali. Você deve pegar o capítulo 6 do Apocalipse, que vai falar dos quatro cavaleiros do Apocalipse, em especial o cavaleiro preto, o cavalo preto que nos interessa nesse momento, e comparar com Zacarias 6, porque lá essa profecia também está detalhada. Conforme eu venho dizendo nos meus vídeos e no meu livro, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, é o livro de profecias, de conclusão. Para compreendê-lo, eu preciso compreender as profecias bíblicas que vieram antes dele. Por isso a leitura de Zacarias é de suma importância para quem deseja compreender o Apocalipse. Não somente Zacarias, mas principalmente Zacarias. E o Zacarias vai dizer que esse cavaleiro preto, esse cavalo preto, ele vai surgir e vai trazer fome, sobretudo, ao norte. Cada um desses cavalos vai ter uma ação numa regionalidade, sendo que o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, é o anticristo, com ação mundial. E após si, ele traz o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, e o quarto cavalo é o cavalo com cor amarelada e esverdeada, bem como que trazendo a impressão de um cadáver. Então, o primeiro cavaleiro é o anticristo, ele traz consigo o vermelho, que é a guerra, o preto, que é a fome, e o amarelo esverdeado, que é a morte, a cor do cadáver. O cavalo preto, portanto, ele tem uma balança na mão, porque, naquele contexto, e ainda hoje, a balança, ou seja, se pesar os alimentos, é a primeira situação que ocorre para depois ocorrer a venda. E ele está dizendo aqui que, no final dos tempos, haverá os alimentos, mas o preço dos alimentos será exorbitante, gente. Isso traz para nós uma preocupação. Se o preço do arroz, o preço do trigo, por exemplo, o trigo, é a base, eu fiz uma série de anotações aqui, com relação ao trigo, que era o principal ingrediente, e ainda é, porque ele é o ingrediente do pão, dos bolos, dos biscoitos, dos doces, do salgado, do macarrão. Aqui no Brasil, 50% do trigo é usado para fazer pão e 20% do macarrão. Então, o trigo faz parte da dieta alimentar do mundo inteiro. E você imagine, com essa questão no que diz a profecia bíblica, agora o preço do arroz lá em cima e dos produtos da cesta básica. Essa passagem, essa profecia bíblica, ela diz que haverá alimento, mas que o preço dos alimentos será tão alto que haverá, consequentemente, fome. Quem puder estocar, vai estocar, e quem não puder, vai passar fome. Então, nós estamos vivendo, gente, um momento profético, de que esses profetas falaram e desejaram ver, e nós estamos vivendo. É um momento de ficar alerta, de ficar atento. Não é hora de você se afastar do Senhor, de você se afastar da Bíblia, de você se afastar da oração, você precisa voltar. Se você está levando uma vida espiritual morna, você precisa se arrepender em oração e começar uma vida de estudo bíblico, de oração, de busca de Deus, de buscar convidar o Espírito Santo para entrar na sua vida. E se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo, você precisa fazê-lo agora. Você precisa entregar sua vida para Jesus aí agora onde você está. E se você fizer isso em teireza de coração, confessando seus pecados e entregando a sua vida para Jesus, ele vai confirmar o seu nome no livro da vida. E o reino do anticristo não vai te tocar espiritualmente. Então essas coisas que nós estamos vendo, da alta do arroz, alta dos itens, os produtos da cesta básica, mais os acordos de paz, a pandemia, todo o cenário que você está vendo, é uma preparação profética. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. O arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento, e a qualquer momento pode haver o acordo principal e iniciar então a grande tribulação. E conforme a live que eu estava fazendo ontem com o meu amigo pastor Marcelo, ele chamou a atenção para que nós venhamos a fazer lives a respeito de como será a grande tribulação, por causa de quem vai ficar, para saber como proceder. Então os próximos vídeos seguirão essa temática. Não deixe de adquirir o meu livro, porque ele vai te trazer um embasamento teológico muito importante, inclusive para a grande tribulação, para quem ficar. Então é um livro urgente que chega no momento necessário. Entre no site da Amazon e digita lá, escatologia, esperança para o nosso tempo. É o nome do meu livro, adquira ele. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Bom, espero ter trazido alguma compreensão e luz para os nossos dias. Eu sou o Pastor Rodrigo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!